No CPRL, vamos falar com o Coronel Ademaro Xavier, ele que bateu todos os recordes à frente de um comando na Bahia, 5 anos e 4 meses, e ele vai falar como essa trajetória numa cidade complicada como Feira de Santana, quase mil habitantes, meu Coronel e o senhor batendo esse recorde, administrando uma corporação, a Polícia Militar. Na verdade, isso é fruto de uma equipe. Ao chegar aqui no CPRL, ao sumir o comando em 2012, a gente formou uma equipe muito boa que nos possibilitou chegar até aqui. Então, realmente, é uma trajetória histórica que eu tenho que enaltecer, mas eu credi tudo isso à equipe que eu formei. Coronel, nós temos visto que poucos comandantes, tanto de polícia, civis, as coordenadorias, os coronéis, o tempo máximo que demora é 2 anos, 3 anos. O senhor bateu todos os recordes, 5 anos. Isso é o trabalho sendo reconhecido pelos gestores, já que o senhor já está no segundo governador. O senhor foi comandante com o governador Jacques Wagner e agora com outros governadores. Geralmente, quando muda o governo, muda os comandantes. É, na verdade, o trabalho está sendo executado e está contento. Tanto é que, nesses 5 anos, por 2 anos, recebeu o prêmio de desempenho policial. Nos outros anos, não recebemos alguns problemas decorrentes que aconteceram, mas a gente tem dado uma resposta satisfatória e, com isso, está sendo reconhecido pela cúpula, pela corporação, pelo governo do Estado. O senhor deixou sua marca, está deixando sua marca em Feira de Santana. Inovações nas companhias aqui em Feira de Santana. Uma inovação lá no presídio de Feira de Santana, quando o senhor indicou como militar e, com isso, conseguiu sanar muitos problemas ali dentro. Coronel, foram muitas mudanças feitas no seu comando. Na verdade, a gente fez aquilo que estava projetado e a gente deu continuidade. Foi solidificar as companhias independentes que nós temos aqui, dar poderes aos comandantes, coisa que não acontecia. Então, os comandantes passaram a ter responsabilidade pelos seus atos. Claro que o CPR sempre apoiando quando necessário. A Rondesp, que foi transformada em Rondesp. Hoje, a gente está com o quartel, que era um desejo muito grande deles. A gente está inaugurando esse quartel deles dentro de poucos dias. A Lei Maria da Penha, que foi implantada aqui. Então, tudo isso são coisas que estavam no papel e que, durante o nosso trabalho, a gente conseguiu desenvolver e colocar em prática. Coronel, um ponto principal que o senhor trabalhou em Feira de Santana é que o senhor trabalhou com planejamento. Em outras entrevistas, o senhor falou desse planejamento que o senhor colocou em prática. Inclusive, foi o tráfico, a criminalidade que o senhor, mesmo diante de tanta violência, tem conseguido reduzir em Feira de Santana. Na verdade, a gente trabalha em cima daquilo que mais preocupa, que mais atinge a sociedade, que é a violência. Aqui é a violência direcionada para o traço de drogas. A gente sabe que grande parte dos homicídios, grande parte do que acontece aqui em Feira de Santana está relacionado com as drogas. Então, a gente trabalha baseado nisso, focando nisso. Reduzir esse traço de drogas para reduzir o número de homicídios e, consequente, dar tranquilidade à população. E aí, a gente só consegue fazer isso através do planejamento. Por isso que eu disse, a gente tem uma equipe muito boa que conseguiu pautar tudo isso aí e trabalhar em cima disso. Claro que a gente teve apoio também de outros órgãos, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. A gente tem que enaltecer tudo isso. É um trabalho conjunto que nos permitiu chegar onde nós estamos. Por exemplo, a gente teve aquela rebelião no presídio de Feira de Santana. Após isso, o senhor implantou uma meta, aquela facilidade que tinha de celulares, aquelas coisas. Depois do planejamento que o senhor implantou lá, a gente vê que, de vez em quando, a Polícia Militar faz aquelas buscas lá dentro e tem encontrado com isso, tem diminuído rebeliões no presídio de Feira de Santana, graças a uma estratégia da Polícia Militar que o senhor conseguiu implantar com o apoio do governador e do comando-geral da capital. Na verdade, a gente tem uma relação muito próxima com a Secretaria da Pasta, que cuida dos presídios. Em Feira aconteceu aquilo que não tinha, um comando específico para lá. Tem um tenente-coronel que comanda uma companhia lá dentro do presídio. A gente conseguiu influenciar na indicação do diretor atual do presídio, onde tem uma relação bem mais próxima, por ser um oficial da Polícia Militar. A gente tem trabalhado muito nessa parte aí, tem ajudado muito nessa parte de filtrar esse acesso de celulares dentro do presídio, que a gente sabe que é justamente através desses aparelhos que a violência acontece aqui fora. A gente sabe que existe uma relação interna, o presídio interno com o mundo aqui fora. Se você for observar, os grandes líderes do tráfico estão presos, mas eles lá de dentro conseguem manipular tudo aqui fora. Então, é justamente isso, a gente tem que trabalhar para filtrar isso, evitar que esses aparelhos entrem e a gente conseguir dar mais tranquilidade no mundo aqui fora. Essa violência, coronel, eu tenho acompanhado entrevistas, sua, em rádios, jornais, a sua preocupação nessas brigas de facções em Feira de Santana. Tem como acabar isso, coronel? Olha, isso aí é um trabalho, é um assunto muito polêmico, que não depende só da segurança pública, não depende só da polícia militar, quero dizer. A gente tem que entender que o tráfico de droga, ele se manifesta de várias formas. Ele se manifesta no brigo com as facções que querem ocupar espaços, ele se manifesta com aqueles, os drogados que compram as drogas e não conseguem pagar, assaldar o seu débito e morrem também. E existe o traficante que quer tomar tudo para si só. Então, é justamente isso, a briga de facções acontece por isso. Porque eles nunca estão bem com eles, eles nunca se contentam, cada um, com a sua parte. Então, eles sempre estão querendo mais e aí é quando vem a briga de facções e os crimes acontecem em função disso. O senhor conseguiu ao lado do comando geral, principalmente a ronda nas escolas, esse trabalho da polícia militar com a Maria da Penha, Inclusive, agora mesmo, uma pessoa acaba de ser presa porque suspeito de ter cometido um homicídio, ter matado a sua esposa em Feira de Santa Ana e foi preso de mentirado pela polícia militar. O senhor se sente orgulhoso diante de tantas vitórias? Agora o senhor vai estar se aposentando na polícia militar. O senhor já pensa em um nome que possa substituir o senhor para dar continuidade a esse trabalho, o coronel, para que não vote a polícia militar anos atrás, que cada ano era um comandante? Mas, na verdade, a gente sabe que o tráfico de drogas, ele migrou também para as escolas e foi um ganho muito grande para a Feira de Santa Ana, a ronda escolar. A gente trabalhou junto e aí eu quero agradecer muito o deputado Zé Neto por ter dado esse apoio. Trabalhamos junto com a Secretaria da Educação, conseguimos viaturas específicas para a ronda escolar, porque a gente sabe que esse tráfico está migrando para as escolas e é uma maneira de proteção. A gente protege os alunos e protege os professores através dessa ronda escolar e evita com que o tráfico migue para dentro das escolas, isso é muito importante. Tudo isso realizado eu me sinto feliz, eu acho que no dia que eu tiver que me aposentar, porque está chegando aí o momento, eu vou simplesmente para a reserva com a consciência do dever cumprido. Eu fiz a minha parte e trabalhei para o Feira de Santa Ana, não só como policial, mas trabalhei com o coração acima de tudo, porque é uma terra que eu escolhi como minha. Então eu gostaria que o novo comandante que vier para aqui, que tenha esse mesmo pensamento de proteger os policiais, apoiar os policiais, porque é através dele que a gente consegue sucesso ou não, e também proteger a sociedade, porque Feira de Santa Ana é uma cidade que eu gosto muito, não sou daqui, mas escolhi como minha. E quanto ao novo comandante, se eu for chamado a indicar, claro que eu tenho a minha preferência, mas eu prefiro no momento ainda me reservar, porque é um assunto que está mais afeto ao comandante da corporação. Olha, o coronel Adhemar Xavier, por pouco ele não é o comandante geral do Estado da Bahia, foi cogitado, era um nome que era querido pelo governador Rui Costa, mais compromissos políticos fez com que outra pessoa fosse indicado e o coronel não foi indicado. O senhor vai se aposentar aqui em Feira de Santa Ana, vai ficar na reserva mais ativamente. Se esse convite for feito de novo pelo governador, o governador precisar do senhor lá em Salvador para assumir esse comando geral na Bahia, o senhor aceitará, aceita, está apto para esse outro novo desafio? Olha, na verdade não, porque as nossas leis dizem que o comandante geral é um cargo exclusivo do coronel da ativa. A partir do momento que eu for para a reserva, eu não posso mais assumir, a não ser que a lei mude, eu não posso mais assumir o comando geral, mas estarei apto para qualquer eventualidade do governo precisando de mim, eu estarei pronto. Unanimidade por parte da imprensa de Feira de Santana, coisa que é difícil, que tem uma das imprensas mais complicadas, mais enérgicas, em Feira de Santana, a imprensa de Feira de Santana. O senhor conseguiu isso, a gente tem visto por todos. Como o senhor conseguiu isso, ganhou diversos prêmios, eleito pela imprensa, a polícia militar, em momento de crise que a gente viu isso, o senhor chegou aqui em Feira, a polícia militar não tinha nem gasolina, acho que era 10 litros de gasolina para que rodasse. Hoje a gente não tem mais isso em Feira de Santana, essas premiações, essa quase unanimidade na imprensa de Feira de Santana. Como é isso aí? Respeito, tratando o segmento com respeito. A imprensa, o que a imprensa deseja e sempre quer é que seja ouvida, seja informada. Então, na medida do possível, eu tenho essa ligação com a imprensa, eu muitas das vezes não espero nem que a imprensa venha a mim, eu solto para eles as informações que eles precisam, a imprensa vive disso, então é um feedback. Eu respeito a imprensa, a imprensa me respeita e gosta de mim, acredito. A TV Calderão quer aproveitar essa entrevista aqui esclarecedora e convidar o coronel Andemar Xavier, antes da sua aposentadoria, no meio de setembro, que ele possa vir aqui ao vivo na TV Calderão, prestar conta para o povo de Feira de Santana, falar da sua trajetória à frente do CPRL em Feira de Santana e que sirva de estimulação, que sirva de exemplo para outros coronéis, para policiais, para todos aqueles que estão no bem público da polícia militar. Eu quero fazer esse convite agora ao senhor, espero que a gente possa ver com a sua assessoria. E antes de setembro, que o senhor vai estar se aposentando, claro, com a cobertura da TV Calderão, acredito, com toda a imprensa de Feira de Santana, eu queria fazer esse convite agora aqui ao senhor, pegar o senhor de surpresa e queria que o senhor não dissesse não, até porque também lá tem uma premiação para ser entregue à Vossa Excelência, que vai entregar ao vivo, claro. A convite é aceita, eu acho que a gente que é funcionário público, que ocupa um cargo desse, a gente tem que estar disponível para a imprensa. Afinal de contas, o nosso trabalho só aparece se a imprensa divulgar. A imprensa pode divulgar positivo ou negativamente. Se você faz um trabalho bom, é mais do que necessário do que você vendo o seu trabalho. E a imprensa é o caminho certo. Então, convite e aceito, estarei pronto para quando o dia for marcado, estará lá.